Deslizando no meu corpo Foi me deixando louco Pena que isso tudo era seu sonho O que que eu faço é você que eu venero Ainda te amo meu amor, ainda te quero Sem você não vivo nenhum segundo Sem seu amor fico perdido no mundo Como era bom amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo Ter você, paixão pra vida inteira Vem caminhar, minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você O meu bem querer Vem que o sonho acabou Ainda amo você O meu bem querer Uh, baby Não é mais sonho nada Em plena madrugada Você surgindo toda a lua Linda Cabelo contra o vento Tá aí Fazendo meu tormento Cheio de alegria O que que eu faço é você que eu venero Ainda te amo meu amor, ainda te quero Sem você não vivo nenhum segundo Sem seu amor fico perdido no mundo Como era bom amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo Ter você, paixão pra vida inteira Vem caminhar, minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem que o sonho acabou Mas ainda amo você Vem que o sonho acabou O meu bem querer Vem que o sonho acabou Tá bom pra você, criatura divina Boa tarde, criatura Mais um tá aí para todos Começando aqui na Tela da Band Sexta-feira, feriado pra você Porque a gente trabalha, meu amor Dia de Tiradentes E eu estou recebendo aqui O cantor Carlinhos Meninja Aquele que é sócio aí nos restaurantes de Penedo Que ninguém pode cantar Somente ele E estou aqui com a minha delícia Minha chefe de cozinha também Ana Guerra do Pastamano Boa tarde, delícia Boa tarde, Carlinhos Boa tarde, meu amor Alerje autoriza Distribuição de medicamentos gratuitos Gostei, gostei A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Alerje Aprovou em segunda discussão O projeto de lei 528-2011 Proposto pela deputada estadual Janira Rocha Que autoriza o governo do Estado A assegurar às pessoas com câncer de mama O acesso gratuito aos medicamentos aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária A Anvisa O texto seguiu para o governador Cláudio Castro Que tem até o dia 8 de maio para sancioná-lo Ou então vetá-lo Obviamente, a gente espera que a saúde venha para essas pessoas E seja sancionada sim e não vetada Que aí não é legal, não é verdade? Precisa entregar saúde de qualidade à população Tá bom? Obrigado, obrigado, obrigado Se tem mais alguma coisa aí Estado autorizado a criar delegacia especializada em crimes sexuais Opa! O governo do Estado do Rio de Janeiro está autorizado A criar uma delegacia especializada em atendimento de crimes sexuais Que é o DEACRIS Só no ano de 2021 Foram registrados 5.105 casos de estupro Segundo o Instituto de Segurança Pública O que corresponde a uma média de cada 100 minutos Que coisa aí, que coisa aí Engraçada isso, né? Estranho Estranho, muito estranho Tem que mudar isso daí A lei de autoria da deputada estadual Tia Ju Foi sancionada pelo governador em exercício E publicada no Diário Oficial do Estado Tá bom pra você, meu amor? Então, já sabe Tem mais um ganho, né? Um ganho aí pra esse tipo de crime Tem mais alguma coisa fazendo favor? Tem um WhatsApp? Já chegou também? Vamos ver se já tem pedido de música aqui, né? Ó, o Marcelo de Rio das Ostras Tá participando com a gente aqui Olá, nós somos um casal de Rio das Ostras Marcelo e Marileia Somos seus fãs E adoramos sua simpatia e energia Obrigado, Rio das Ostras Beijo, beijo, beijo no coração de vocês, tá bom? Tem mais aí fazendo favor? Aurora, secretário de turismo de Rio das Ostras Olha que delícia Boa tarde Abraços, querido E obrigado pelo carinho por Rio das Ostras Meu amor Eu que agradeço a sua audiência maravilhosa Que eu tenho aí em Rio das Ostras, viu? É muito difícil não ter um programa de segunda a sexta Que não tenha várias participações aí de Rio das Ostras E isso me deixa muito, muito gratificado Por sinal, tem a Sida, né? Essa cantora maravilhosa aí Que participou de um evento que vocês fizeram Eu não sei se foi Rio das Ostras Ou se ela foi parar em Macaé Mas teve um concurso aí de covers E ela se saiu muito bem fazendo cover de Alcione Mas eu não quero ela como Alcione aqui, não Eu quero que ela venha aqui Não que a Alcione não mereça, lógico, né Carlinho? Mas, porque a Alcione já tem eu aqui pra fazer o cover Faz o cover Nós vamos fazer uma palinha Vamos fazer uma palinha Quem sabe faz ao vivo, não é verdade? Eu tô imitando até a fala do Faustão Mas é tudo band, tá tudo em casa E mas eu quero que ela venha mostrar esse belo trabalho Que essa menina faz em Rio das Ostras E parece que ela estava articulando aí Junto com a Secretaria de Turismo de Rio das Ostras Aproveitando que pedia a Aurora A Aurora, ajuda uma van pra ela Um micro-ônibus Pra ela vir com a banda Pra ela fazer um fervo aqui na minha tela Que eu vou adorar Aí o recado já fica pra você, secretário E pede pro prefeito, que eu gosto muito Pra ele nos ajudar a trazer essa delícia Que é talento aí de Rio das Ostras Aqui na tela da banda, tá bom? Tem mais aí, fazendo favor A Letícia de Visconde de Mauá Boa tarde, tá aí Quero desejar muito sucesso Paulo Carlinhos Meninja Olha, tá bom? Você conhece ela? Nossa, a Letícia é uma pessoa maravilhosa É, eu pensei que a gente tivesse feito um pix Pra ela te elogiar aqui na tela da banda A Letícia é uma menina linda Dois filhos lindos Ela tem um filhinho com autismo Mas são lindos Ela é uma mãe maravilhosa Beijo, beijo, beijo Uma guerreira então Uma guerreira Então vamos mostrar aqui, ó Delícia aqui a Letícia Obrigado, viu? Obrigado por participar, tá bom? Ai, ó Tem mais recadinho aí? Ou então tem Da Sandra Helena de Barra Mansa Boa tarde, Thaís Sou tua fã Nunca canso de falar Você nos representa E tem todo o meu respeito e admiração Obrigado, Delícia Um beijo, 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 beijo Na alma de vocês aí, tá bom? Tem mais algum fervo aí, gente? Célia Campos de Goitacazes Boa tarde, Thaís Sou sua fã Beijo grande A minha audiência pra aquele lado lá do Rio É chique, né? Graças a Deus Porque a gente tem corpo Eu sou bonito e meu cabelo ajuda Aí fica melhor ainda Tem que ver, tá bom? Tem mais fervo aí? Se tiver, pode jogar Não tem Não tem Vou falar com você Fala Você cantou agora, né? Não, então vou falar com a Ana Guerra Segura a dica que estou resumindo Hoje é sexta-feira Eu vou falar com a Ana Delícia aqui Vou ficar aqui na frente Acho que vou ficar mais chique Pra falar com você Olha só Ana Guerra, vocês sabem muito bem Que foi escolhida pelos anos de 2021 e 2022 O melhor restaurante, né? Com muita honra Uma delícia, né? Que fica na cidade de Volta Redonda Ali é Jardim dos Inocentes? Como é que é ali? Jardim dos Inocentes, isso mesmo Ao finalzinho da praça Um lugar delicioso Olha só Nós vamos fazer o seguinte Porque vocês sabem que televisão é mágica É tudo estalo de dedo A gente gosta desse fervo Ana, o que você preparou pra gente? Eu tô vendo É uma coisa meio regime? É? É, pode ser Mas pode não ser Mas sim, dá super pra usar na dieta Dá super Só pra recomendar pro Carlinho Porque ele engordou bastante, né? Tá comendo bastante lá em Penedo, né? Você pára o Carlinho Joga lá no Carlinho Deixa eu fazer uma pergunta pra ele ali E todos esses bares que você passa Esses restaurantes Eles são daquelas pessoas que ainda descontam Se você comer, descontam no cachê Ou não O cachê é totalmente íntegro E você ainda é bem servido ainda Não é batata frita, né? Aquelas coisas Não, não, não Como é que é lá? Fá? Bem legal Bem legal É? Eles tratam a gente muito bem Atratam muito bem? É, porque você fala mal deles E nos contratam mais Também tem isso, né? Eu sou verdadeiro É verdadeiro Então tá bom Olha só Os ingredientes já estão aqui Mas nós vamos fazer o seguinte A Ana vai mostrar isso tudo pra gente No segundo bloco Porque a gente vai pro intervalo E a gente volta pra saber Já babei aqui um pouquinho Essa delícia que vai acontecer Pra você que quer manter o corpítio Assim como eu Não como o Carlinhos Minigente Tá bom? É o intervalo básico E eu volto com o Carlinhos Paratodos E Ana Guerra Aqui na tela da Band Fui, Delícia! A gente chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber E pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando pensa em alguém Só pensa em você Aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem tentar E agora Tanto faz Estamos indo De volta Com o Taíbrás Adorei, adorei Ainda bem que você me devolveu Que eu já estava emocionado Eu ia chorar com essa música já Entendeu? Já ia chorar Depois eu quero que você faz Um pedacinho da gaita de novo Tá bom? Eu te ensinei É claro Você aprendeu Olha só que delícia, gente Chegou um recadinho aqui Delícia da Aloysia Da cidade de Paracambi Amo o seu programa Saio da escola correndo Ao chegar em casa Ligo a televisão Para assistir você Consigo relaxar depois de horas De sala de aula Tá aí Hashtag Tá aí duas horas Não, aí Calma que nós vamos falar sobre isso Pois uma hora É muito pouco tempo Para o seu programa Você merece muito mais Mas amiga Presta bem atenção Duas horas Já começa a ficar enjoado Entendeu? Trinta minutos Fica com gostinho de quero mais Uma hora É um tempo Para a gente fazer o ferro Duas horas Já começa a virar minissérie Aí já não dá mais É muita exibição do meu corpo Né? Delícia, vamos aos preparativos Vamos Aliás, vamos aos ingredientes Vamos lá Cebola Cebola, tomate, abobrinha, berinjela E um toque meu Tomate seco Que eu acho que dá um toque muito especial Basicamente é uma travessa de legumes assados Mas qual o segredo? Estarem muito bem temperados E eu gosto de forno alto 200, 250 graus Para ele dar aquela tostadinha Aquela douradinha Que dá todo sabor Fica um crocantezinho, é isso? Gostoso Isso E essa reação que o fogo traz Que o calor traz De dourar os alimentos Modifica a cor, o sabor Na gastronomia ele é muito importante Olha só Vou mostrar como é que é a montagem Isso, mostra Vai falando da montagem E já vai falando Que a gente já vai mostrar Porque a gente já tem um prato pronto ali Vamos Como eu falo para vocês Aqui é estalo de dedo Agora, quanto tempo tem que ficar no forno Para dar essa tostadinha? Aproximadamente uns 30 minutinhos 30 minutos 30 minutos 30 minutos Isso Já tem que estar bem aquecido, né? Bem aquecido, pré-aquecido E uma coisa, outra muito importante Temperar muito bem os legumes Só colocar uma fatia de cada legume Cortei todos aqui em rodelas, né? Aí eu vou intercalando Para ficar uma coisa colorida Dizem que a gente come com os olhos, né? Exatamente Vou fazer isso até preencher toda E a gente já vai partir para o... E aí no final, o mais importante que é temperar Deixar aquele sabor bem equilibrado Eu estou vendo ali que é um azeite Tem que ser um bom azeite Um bom azeite Salzinho e pimenta do reino Sal, pimenta do reino Umas ervinhas frescas Aqui eu tenho alecrim fresco Tomilho fresco e manjericão Delícia Adoro manjericão Adoro muito manjericão na massa Combina bem também, né? Combina muito E a outra coisa E esse festival que está acontecendo lá de vez em quando Você solta ali nas redes sociais Uma degustação aí Isso mesmo Isso está sendo de 15 em 15 dias, 10 em 10 dias Como é que é isso? Vamos lá Uma vez por mês, a gente tem dois festivais lá no Pastamano Que é o de risoto e o de nhoque Na verdade, o de risoto é um menu degustação Onde a pessoa come uma entrada Três risotos e uma sobremesa Por um valor único De 69,90 Legal O festival de nhoque, a pessoa come uma entrada Um prato de nhoque e uma sobremesa O nhoque é todo feito lá Um a um à mão, artesanal E cada mês é um cardápio diferente Dos dois Deixa eu fazer uma perguntinha aqui Por exemplo, você colocou ali cebola branca A cebola roxa cabe aqui ou ela tem diferença de sabor? Super cabe, eu adoro Porque tem chefes que falam que tem uma certa diferença de sabor A branca para a roxa É verdade? É verdade? É verdade Ela é um pouquinho mais ácida Ela é um pouco mais potente Eu digo que ela tem um sabor de cebola mais forte, né? Digamos assim Com essa pequena diferença Tem que tomar cuidado com o tempero Porque ela já é um pouco mais forte do que a outra Em algumas receitas tem sim, Thaí É muito legal essa sua pergunta Em algumas receitas ela é fundamental Porque ela vai fazer toda a diferença Porque vai chegar chegando Em outras é melhor utilizar Se carregar muito no sol junto com ela Exatamente E começa o... Mas aqui no Ratatouille ela fica maravilhosa também Como é o nome de cebola do prato? Ratatouille O mesmo nome daquele filme do Ratinho É uma menina da cozinha Não tem jeito Ela é um fervo, né? Delícia É verdade E eu já quero aproveitar Eu quero aproveitar aqui, ó Olha que delícia aqui, ó Olha só Sexta-feira também é dia de recebida Eu vou ficar aqui embaixo, aqui da orquídea Olha que delícia aqui, ó Delícia, né? Um mimo aqui Aliás, a pessoa manda orquídeas maravilhosas aqui Para me decorar o meu cenário E a Ana Guerra fez esse fervo aqui Tem recadinho? Enquanto ela acaba de montar aqui Nós vamos voltar indo para a mesa ali Já tem recadinho aí de novo, gente? É isso? Deixa eu ver Vai acabando de montar aí, Delícia Deixa eu ler recadinho aqui Que eu adoro A Ana Paula da cidade de Porto Real Boa tarde, Thaí Adoro você e o seu programa Um grande beijo Ana Paula, Delícia Obrigado, obrigado, obrigado Beijo, beijo, beijo A população de Porto Real Também que me dá essa audiência aí Um abraço também para o Altair E a Glória Lourenço Que agora estão residindo em Porto Real Já até me convidaram para ir na casa dela Estava pintando, reformando A piscina já está ali Porque eu vou exibir o meu corpo lá na piscina Ainda não vou porque eu estou sem tempo Também não é assim Convidou e eu estou indo, né? Ainda mais o Altair Que é meu xará e a Glória A hora que eu tiver tempo eu vou Ainda nem me falaram o que vai ser servido Eu vou ficar olhando para a cara deles E pulando na piscina Tomando água, é só isso? Ah não, água Já tem água com gás aqui Que eu sou fino, entendeu? Já tomou uma água com gás? Olha que fino Tomara que a sua seja sem gás Que eu vou morrer de rir Obrigado Ana Paula pela participação Tem mais fervo aí? Josiane, Campos de Goita Casa Não estou te falando Boa tarde, adoro o seu programa Você é super alto astral Beijo grande Obrigado Josiane Campos de Goita Casa Beijo, beijo, beijo Preciso fazer um fervo para esse lado, né? É, porque é bomba por demais na audiência Se tiver pode colocar mais fazendo favor Luciano da Cidade de Volta Redonda Boa tarde, um abraço Amo o seu programa Manda um beijo para mim Beijo com estalo Beijo com estalo que é chique, tá bom? Tem mais alguma coisa aí, criatura? Ronaldo da Cidade de Barra Mansa Que é seu irmão Meu irmão, olha lá Obviamente recebeu um pix Para você estar te elogiando aqui Vamos lá Porque família, se não receber pix Eles não mandam, não participam Entendeu? Eu sei muito bem como é que é isso Tem que dar um dinheiro, né? Manda um abraço para sua mãe Dona Marilene Dona Marilene, seu obstáculo Estalo Seu estalo 96 96 anos Tá quase na idade da minha falecida Edith Já tô começando pareando Não levanta o braço não, viu? Seu estalo Porque essa idade Você levanta o braço São Pedro já puxa Não puxa nada Não tem que puxar Cuidado com o São Pedro Porque ele engana a gente Eu tô andando assim Boa tarde Eu assisto sempre o seu programa Fico muito feliz Ver o meu irmão Tocando na tela do Tá aí para todos Gostaria de pedir Para o Carlinhos Socar uma música Evidência Nossa, todo mundo Pede essa música Até em família, né? O Chitãozinho Chororó Que ele sai da mente da gente Mas eu gosto É bonito Essa música na verdade É do Zé Augusto Zé Augusto Mas fez sucesso Mas fez sucesso realmente Na voz de Chitãozinho Chororó Realmente Bombou, né? E agora com detalhe Antes que você fizer Você vai dar para fazer Uma palinha para o seu irmão? Claro Mas a gente vai para a música Com o intervalo Tá ótimo Mas segura um minutinho Engraçado, né? O seu cabelo cresce bastante O dele não cresce, né? O Ronaldo raspa a cabeça, né? Aí ele raspa Não usa o mesmo shampoo que você Não, ele nem vai no mesmo O meu é feito em casa Não, como é que o nome dele O nome do shampoo Fala o nome do shampoo Ah, tá aí É o nome do México Que fez o implante dele Deixa eu te falar Faz uma musiquinha Que eu vou para o intervalo Que eu não sou obrigado Eu já volto para o último bloco Que já está aí para todos Vai Quando eu disse que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu disse que eu não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Se eu te perder um dia Dia de que Fervo cultural Portanto, roda a vinheta Tá bom para você, meu amor? Olha só De hoje até domingo Em Mendes Tem o que? Café, cachaça e chorinho Já sabe a sequência Você toma um café Presta atenção Toma uma cachaça Lembra dos maus momentos E começa o chorinho Ah, não Chorinho é música Não é para chorar Não é para chorar Ah, eu pensei que a pessoa ia chorar Chorar é sofrência Isso Cachaça, café, cachaça e chorinho Com direito a muita música E cultura do Vale do Café O Fervo acontece na praça Doutor João Nery E a música fica por conta de Macley Matos Roberto Nistra Luama Pablo E Belisario O grupo Café com Choro Tá bom, meu amor Bonito o nome, Café com Choro É, Café com Choro Gostei Você já chora, toma um café Eu já falei para você como é que é Isso tudo vai acontecer Então, ó Café, cachaça e chorinho Na cidade de Mendes Que agora nós estamos com um sinal delicioso Que você já pode assistir Está aí para todos Na tela da Band lá, tá bom? De 21 a 23 na praça Doutor João Nery O Fervo acontece, tá bom? Tem mais aí? Fazendo favor Pode jogar a próxima Quem quer Festival Viva Cazuza Olha, com quem será? Olha, nesta sexta-feira e sábado Na cidade de Vassouras Vai rolar o Festival Viva Cazuza Hoje tem show com Martinália E amanhã o show fica por conta de que? Banda Barão Vermelho Olha, e vai fazer o fervo, né? O vermelho tem que estar de dentro Eu nem sabia que a Martinália faz Cazuza? Faz? Faz? Eu não sabia, gostei de saber O evento rola a partir das 21h na Praça Barão de Campo Belo Então, Vassouras fazendo acontecer Um abraço para o Ilha, assessor da prefeitura O prefeito Severino E a vice-prefeita Rose Beijo Vassouras sempre inovando Eu gosto desse fervo Então aparece lá para você fazer o fervo, tá bom? Tem mais alguma coisa aí? Fazendo favor? Olha só que chique, gente Escola Domingos Sábio Nani People Pô, que delícia No sábado em Cabo Frio Tem o espetáculo Tsunami com Nani People O show relata de maneira divertida Os mal-sucedidos hábitos da vida moderna O evento acontece a partir das 20h No teatro da Escola Domingos Sábio Com essa delícia que é essa artista Nani People Eu gosto de artistas inteligentes Tem algumas coisas por aí que eu não gosto muito não Mas Nani People é daquela Vou fazer a linha Raul Gil É de tirar o chapéu É, ser humano e inteligência unidos é muito bom Esse foi o nosso fervo cultural de hoje, sexta-feira E a gente parte Tem recadinho no WhatsApp ainda? Ainda tem? Tem, ó A Denise de Barra Mansa Boa tarde, tá aí Carlinhos Um beijo, meu amigo E sucesso sempre A Denise não é nutricionista? Sim É, um beijo Aparece colocaram aqui na minha tela Para fazer uma receita para a gente Claro Não é verdade? Eu preciso manter o meu corpo Eu que estou precisando Você precisa, eu não Que delícia Tem mais algum recado? A cheira de Barra Mansa Olá, grande beijo a todos aí Obrigado, delícia Se tiver mais, joga Fazendo um favor Não tem A gente vai partir para a mesa aqui Que a gente já está aqui a postos Aqui, ó Ai, que delícia Vamos aqui experimentar esse fervo aqui Olha, tem como focar aqui um pedacinho? Aliás, isso aqui eu amo por demais, viu? É bom demais Carlinhos, você não vai comer agora Porque você está cantando Então a gente deixa um pedacinho para você Você quer que eu toque uma musiquinha de fundo? Não, não, não Só para mostrar para você Para fazer a ideia Só um minutinho Olha só, presta atenção, Carlin Hum 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 Lembra aquele filme Tomate Verdes Fritos? Nossa, aquele filme maravilhoso Que filme maravilhoso Você se inspirou? Eu me inspirei no Ratatouille, nesse, né? No Ratatouille Mas o tomatinho vermelhinho É uma delícia Tomate Verdes Fritos é maravilhoso Eu gosto mais aqui um pedacinho da cebolinha Para fazer o fervo Está vendo como fica leve e saboroso? Fica Olha, o Carlinho babando lá do outro canto aqui Hum 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 Está fazendo igual aquela mulher Hum Hum Ana Horário de funcionamento Toda vez que você vem aqui Eu gosto de falar isso Horário de funcionamento Hum O Pasta Mano funciona de terça a sábado De 11 da manhã às 11 da noite Hum E aos domingos de 11 da manhã às 16 horas E me fala como é que está sendo essa experiência Desses casamentos intimistas que estão acontecendo lá Tá aí, está um sucesso Vai falando que eu vou comendo, tá? É, eu gosto muito de trabalhar com cardápio personalizado Então eu não trabalho com cardápios prontos A cada cliente eu converso É, desenvolvo um cardápio para aquela ocasião Acredito que cada ocasião é muito especial para cada pessoa, né? Então é muito importante a gente cuidar disso com carinho E, nossa, está sendo delicioso Cada dia a gente conta uma história nova lá no Pasta Mano, né? Olha só, eu fiz um convite ali, nutricionista Vamos marcar mais uma vez para você voltar aqui comigo na tela? Porque eu gosto Vamos Então está certo, olha só Obrigado pela participação Eu que agradeço E qualquer aparelho só para provar o negócio do risoto Por favor Combinado Você de casa, delícia, delícia, delícia Tenha um belo feriado Segunda-feira, nós vamos mostrar um pouco do que aconteceu nos 15 anos de Taí Para Todos Então, na terça, eu volto ao vivo aqui na Tela da Band Meninja, querido Beijo na sua alma Volte sempre Obrigado, querido Com piques ou sem piques para a família Fecha com música? Fecha, claro Beijo, beijo, beijo É uma delícia Eu vou ficando provando essa delícia aqui com pasta, mano Fui Não sei por que você se for Tantas saudades eu senti E de tristezas vou viver aquele adeus Não pude dar Você marcou em minha vida Viveu, correu na minha história Tive até medo do futuro e da solidão Em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você E eu corro fujo dessa sombra E sonho em verdes do passado E na parede do meu quarto ainda está O teu retrato não quero ver Pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu gostava tanto de você Para, para, para Gostava tanto de você É algo assim, tá aí É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Você é mais do que ser É mais do que ser É como eu esperava, baby Sou feliz Sempre e agora Então não vá